E aí, nossa paredinha de Jerusalém, agora com o quadro, paredinha pronta, com as marcas, as marcas de Jerusalém, olha só as marcas, e o quadro, porque era chamada de cidade de ouro, por causa dessa cor, quando bate o sol, ela reflete a luz do sol, exatamente como nós colocamos na nossa parede, o que fizemos, tem até uns utensílios aqui de Jerusalém, nós temos o óleo, isso deve ser de mirra, nós temos uma réplica do templo, essa é a forma que era o templo, nos dias de Herodes. O templo de Salomão, nós temos o castiçal, nós temos a mesuzá, com as três letras, o Shino, Dalit e Yod. Jomer da Eilatória de Israel, o guarda das portas de Israel, o Shaddai. Aqui nós temos outro também, com uma letra, Shino, ali o muro de lamentação. Aqui nós temos a arca, e aqui nós temos o castiçal, são as peças de Jerusalém. E aqui nós temos também um pouco de terra, que eu trouxe de Jerusalém. Quando eu trabalhava na construtora, um senhor carpinteiro pediu para mim trazer, o senhor Francisco, ele pediu chorando, falou, bomba, se você for mesmo lá para a terra santa, traz um pouco de terra para mim, porque eu fiz um voto com o nosso senhor, que se eu não pudesse ir, que ele mandasse um pouquinho de terra para mim. Aí eu pedi desse senhor, ainda não tinha como não atender, então eu trouxe lá, entreguei nas mãos dele, mas foi aquela alegria, e guardei um pouquinho para mim também. Depois eu vou me estar falando aí, mas dessas peças, Jerusalém de ovo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sinto assim como se estivesse dentro da própria casa em Jerusalém. E aí E aí E aí E aí